Esse prêmio aí, Multishow, que o Kleber Lucas ganhou aí na Globo, junto com Caetano Veloso, tá parecendo mais a eleição que elegeu o presidente Lula. Estava participando dessa concorrência aí, Gabriela Rocha, Aline Barros, Maria Massal. Só um vídeo de Maria Massal, chamado Deserto, na plataforma aí, vizinha, aquela plataforma que é vermelha, que tem o símbolo de uma setinha assim. Só um vídeo de Maria Massal, na música chamada Deserto, teve, até agora, até o exato momento, 303 milhões de visualizações. 303 milhões de visualizações. Um pouco mais do que a população total brasileira, que está habitando no Brasil. O de Kleber Lucas, que foi o vídeo que ele concorreu na categoria, é o vídeo Deus Cuida de Mim. A regravação que ele fez dessa música com o Caetano Veloso, Caetano Veloso. Então, essa música, essa regravação, Deus Cuida de Mim, cantada com Caetano Veloso, Na outra plataforma, a plataforma vizinha aí, tem 2 milhões, até o presente momento, 2 milhões e 900 mil visualizações. O de Maria Massal tem 303 milhões. O de Kleber Lucas com Caetano Veloso, 2 milhões e 900 mil. A diferença de mais de, um pouco mais de 3 milhões de diferenças, de visualização de um para o outro. Sem contar que Gabriela Rocha canta melhor. Maria Massal canta muito melhor. Vários vídeos aí, música de Maria Massal, ultrapassa os 100 milhões de visualizações. A Gabriela Rocha também, os seus vídeos passam de 100 milhões, fácil, fácil, de visualizações. Kleber Lucas ganhou. Por quê? Qual o critério? Qual a lógica? Eu acredito que ele ganhou, Kleber Lucas, porque ele é progressista. E esse prêmio, ele é feito pela emissora Globo. E a Globo e Kleber Lucas tem tudo a ver. Os dois lados defendem pautas progressistas. E o evangelho progressista, ele tem crescido muito no Brasil, né? Não somente no Brasil, mas em outros países. Mas no Brasil tem crescido muito. O evangelho progressista é aquele evangelho que não acredita que precisa ter renúncio. Que Deus nos ama do jeito que a gente é, que a gente não precisa mudar. Que evangelho é uma mensagem só de amor, de conforto, de afofar o ego e de cativar as pessoas como se fosse uma mensagem motivacional. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo não é isso. O verdadeiro evangelho de Cristo é confrontação. Jesus primeiro disse, arrepende-te dos teus pecados. Negue-se a si mesmo. Se converta, tome a sua cruz e me siga. Porque quem não negar a si próprio, para me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Eu gravei um vídeo aí dizendo, se eu fosse cantor evangélico, eu jamais aceitaria um convite para cantar na Globo. E se um dia eu aceitasse, seria o primeiro e seria o último. Sabe por quê? Porque eu ia escolher um louvor que ia confrontar todo mundo que estivesse ouvindo. Tanto os que estavam ali presentes, quanto os que estivessem na escuta em casa. Porque o evangelho de Cristo é isso. Primeiro é confrontação, depois vem o conforto. Pedro, pregando, disse, arrependei-vos e convertei-vos. Para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Através do dom do Espírito Santo, vem o tempo de refrigério. Mas primeiro vem o arrependimento e o convertimento. Não existe refrigério, nem conforto, nem consolo, sem ter arrependimento e sem ter convertimento. Esse é o verdadeiro evangelho que eu conheço. Então está aí o meu repúdio a essa premiação aí. E aí E aí E aí Obrigado.